A posição do Ministério Público Federal sobre a homofobia ainda vai ser analisada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas você vai conhecer agora os detalhes do entendimento do MPF sobre a questão no IP Entrevista. Quem fala com a gente sobre o tema é o coordenador da Assessoria Jurídica Constitucional da Procuradoria-Geral da República, Welton Saraiva. Dr. Welton, como a demora do Legislativo em editar uma norma específica sobre o assunto interfere na homofobia? Existe uma determinação da Constituição brasileira de que seja protegida a vida em todas as suas manifestações. E existem também determinações na Constituição de que sejam vedadas todas as formas de discriminação. A Constituição brasileira é de 1988 e, no entendimento da Procuradoria-Geral da República, desde esta época deveria haver uma lei que tipificasse como crime específico qualquer forma de discriminação contra a homofobia e a transfobia. Ou seja, contra manifestações de orientação sexual tendentes ao mesmo sexo ou de mudança de sexo, no caso da transexualidade. Então, no entendimento do Ministério Público Federal, até que essa norma seja editada, a lei de racismo deve ser aplicada em casos de homofobia? O próprio Supremo Tribunal Federal e os estudiosos sobre esse tema chegaram ao consenso, e é um consenso praticamente mundial, de que determinadas manifestações de intolerância são consideradas como racismo. Então, o conceito de racismo abrange a intolerância contra afrodescendentes, contra indígenas, contra judeus e contra outros grupos humanos. Nessa mesma linha de raciocínio, o Procurador-Geral da República entende que as manifestações de intolerância contra os homossexuais e os transexuais podem também ser consideradas como uma forma específica de racismo. Então, para o MPF, a tipificação dessa prática, como o racismo reduziria o problema? A esperança do Ministério Público Federal é que sim, porque isso geraria maior conscientização na população em geral de que não é possível praticar atos graves de intolerância e desrespeito contra homossexuais e transexuais. É importante deixar claro que nós não achamos que o direito penal vai solucionar todos os problemas da sociedade. Não se trata de imaginar que a aprovação, mesmo que o Congresso Nacional aprovasse uma lei específica, definindo como crime as manifestações de intolerância aos homossexuais e transexuais, nós entendemos que mesmo que isso acontecesse, essas manifestações não iriam cessar de uma hora para outra. Agora, o crime de racismo é inafiançável, imprescritível, então também seria uma forma de endurecer com quem pratica esses tipos de delitos homofóbicos? Esse tratamento foi definido pela própria Constituição, não é uma invenção ou um desejo do MPF. O que o MPF quer é até estimular o Congresso Nacional a decidir de forma mais célere qual é o tratamento legal adequado para essa matéria. Nós temos consciência de que a definição de crimes, de que a discussão sobre as medidas legais mais adequadas para as condutas das pessoas, o lugar adequado para isso é o Congresso Nacional. Nesse caso, porém, como existe uma ordem constitucional, uma norma constitucional que contém um mandado de proibição da discriminação, que não vem sendo concretizado por conta da omissão do Congresso Nacional há mais de 20 anos, Nessa situação específica, o Supremo Tribunal Federal entende que é possível, por meio de um processo chamado ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que o Supremo determine ao Congresso Nacional que legisle sobre a matéria. E caso o Congresso Nacional não faça isso, que o próprio Supremo defina determinados parâmetros, determinadas diretrizes, sobre como essa norma constitucional vai ser concretizada. Quer dizer, a luta do Ministério Público Federal nesse contexto é combater a discriminação, o preconceito e atos de violência em cima dessa população LGBT? Exatamente. Infelizmente, o Brasil é um dos países no mundo que tem um dos maiores índices de atos violentos contra a população LGBT, ou seja, as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais e os transgêneros, que são todos eles pessoas, são cidadãos, que merecem ser respeitados. Muitos deles manifestam essa orientação sexual não por uma escolha própria, mas por uma série complexa de fatores biológicos, psicológicos. E, independentemente da razão que os leve a ter essa orientação sexual, todo brasileiro tem o dever constitucional de respeitá-los. Não só o dever jurídico, mas até um dever ético de respeitar essas pessoas. Então, para finalizar, a luta do Ministério Público ainda tem um caminho aí grande pela frente, já que só nesse ano, até abril, foram registrados aí mais de 300 casos, 300 denúncias de violência contra essa população. Então, vai demandar o tema, vai demandar do Ministério Público. Vai. Nós continuaremos trabalhando nisso, porque é uma determinação constitucional para nós. Existem determinações legais também para que o Ministério Público atue nessa área. É preciso que a sociedade aprenda a respeitar o outro, aprenda a aceitá-lo nas suas contingências, nas suas características, inclusive na esfera sexual. Desde que cada um viva a sua vida sem prejudicar a terceiros, o nosso dever ético e jurídico é de respeitá-los. Tá certo. Obrigada pela entrevista.